Fala meu parceiro, minha parceira Seus Clube, tudo bem com vocês? Olha, mais um podcast nosso aqui do Seus Clube, na nossa linha, na pegada prática, com um grande especialista, aquele podcast que você escuta ou assiste a gente, né? E já consegue começar a aplicar várias outras coisas no mesmo dia. É assim que é a pegada do evento Seus Clube, os outros produtos nossos, serviços também. E o podcast não ia ser diferente, né? E dessa vez a gente vai tratar, de acordo com as pesquisas que eu faço lá na OSV, a gente já fez no Seus Clube, dentro daquelas habilidades que o vendedor precisa fazer, ou pelo menos dentro da operação, talvez não dentro do vendedor, se tiver um BDR, enfim, a gente vai explicar isso, mas as operações comerciais, a parte que as pessoas têm mais dificuldade que é a parte da prospecção. O Giovanni vai explicar um pouquinho, mas é aquela buscar, achar o cliente ideal, né? E para isso, eu trouxe o Giovanni Saraiva, que é especialista em vendas e prospecção, com sete anos estruturando diversos processos de prospecção para empresas, que vendem milhões aí de reais por ano. Idealizador também da Máquina de Prospecção, que é a maior comunidade de prospecção de empresas do Brasil, com mais de 1.500 alunos de vários tipos também de segmento. E além de mentor em diversas comunidades, como Comunidade Sobral, a comunidade do Ender Carvalho e Profissão de Tráfego também do Felipe Adam. Então, para isso, recebemos o monstro Giovanni. Giovanni, obrigado, viu, cara, por topar e bater esse papo com a gente falar desse assunto, que é um calcário de Aquiles, né? Cara, obrigado. Eu que agradeço o convite. Assim, também no Seus Club, lá na nossa comunidade, a gente sente muito isso, né? Com todas as pesquisas que a gente já rodou, porque onde tem dificuldade, geralmente, em uma empresa é na captação de clientes ali, na boca do funil, na geração de oportunidades. E é isso, eu gosto muito do modelo, né? A gente se dá bem por conta da praticidade que nós temos. E, cara, a ideia é que a galera saia daqui hoje sabendo exatamente o que eles têm que fazer, de fato, amanhã para conseguir já começar a prospectar cliente. E você, Giovanni, você viu essa... Porque isso é antigo, né? De buscar cliente, mas você viu esse nicho e aí você resolveu botar o pé e dominou, porque realmente há dor em quase todos os segmentos, né? Sim. Cara, minha história com vendas, assim, ela sempre foi com o telefone, né? Então, as pessoas tentavam me jogar para algum lugar, eu sempre caia ligando para alguém, né? Então, eu comecei a prospectar cliente muito cedo, né? Minha primeira experiência profissional, eu não recebia lead. Acho que muita empresa passa por isso, né? Não fomenta o vendedor com lead, muito menos com indicação. E o vendedor, ele tem que ali conseguir as suas próprias oportunidades. Então, minha primeira experiência profissional como vendedor, eu precisei prospectar muito. E eu descobri ali que, cara, se eu tivesse mais reuniões no final do mês, por mais que eu não fosse tão bom em negociação, eu venderia muito bem no final do mês. Então, eu comecei a estudar muito sobre prospecção, muito sobre prospecção, e virei um bom vendedor como um cara que sabia prospectar muito bem. E comecei a entender que muitas empresas me procuravam para estruturar processos de prospecção, como um gerente, como um diretor. E aí, eu fiquei bastante tempo na CLT fazendo isso, até que a gente fundou a Destruindo Metas. Mas a minha vontade de falar sobre prospecção vinha muito da dor que o mercado, de fato, tinha e ainda tem sobre prospecção de clientes. A galera ainda tem muita dificuldade nisso. E com todas as dificuldades, a gente vai falar um pouquinho delas, principal. Tem alguma que você vê, olhando para a operação, em geral, que as empresas mais cometem? Isso aqui é um erro padrão e que acontece na maioria das empresas? Tem. Hoje, assim, está muito na moda o termo BDR e SDR, né? Então, está todo mundo querendo contratar um SDR. Para você que não sabe o que é um SDR e um BDR, é o cara que só faz a parte de pré-vendas, né? Ele não entra numa negociação, de fato, numa proposta. Ele só tem a obrigação de gerar a demanda, né? E um erro muito comum que eu estou vendo em muitas empresas é a galera, por isso está virando moda e todo mundo querer contratar um SDR e um BDR, é começar a pegar essa galera de pré-vendas, que geralmente são pessoas mais novas, colocam eles dentro de uma empresa, numa operação, só que não dá um processo para essa pessoa executar. Então, você coloca uma pessoa que não sabe o que fazer, você não dá um processo para ela, não dá ferramentas para ela, essa pessoa fica dois, três meses patinando, o dono, o empresário, ele acaba mandando a pessoa embora, não tem resultado, a pessoa que está sendo mandada embora acha que não serve para aquilo e vai fazer outra coisa. Então, está... Uma bola de neve, uma esteira da desgraça. Está virando uma bola de neve que a gente já tem dificuldade de contratar essa galera e, às vezes, as pessoas que conseguem contratar acabam matando um talento na base. Então, os empreendedores que estão fazendo isso, eles têm que urgentemente parar de pensar em pessoas antes de processos. Traz pessoas? Claro, a gente cresce com pessoas, mas traz pessoas para executar algo que já funciona, um processo que já funciona, ou pelo menos um processo que já está construído e que ele vai melhorar com o tempo. Esse seu comentário aqui faz total sentido, na verdade, com todo o modelo, não é nem só comercial, que é a falta... No final das contas, é sempre falta de processo. Quando a gente olha para a parte comercial, em geral, o que afeta é falta de processo. Então, a pessoa é contratada, mas não tem um processo para contratação, não tem um processo para onboarding. Então, quer dizer, essa pessoa, ela aprender, ou pelo menos ter um campo onde ela possa implementar aquilo que ela foi selecionada e mata, talvez, uma pessoa que tenha condição, mas que dentro não tem processo. E o ruim de não ter processo, gente, é que você fica refém das pessoas. Então, você vai lá, primeiro, gastar dinheiro, mandar embora 10 vendedores para encontrar um que, sei lá, que já tem um pouco mais de experiência E até você manda 10 que são extremamente bons também, né? Dentro daquilo, com certeza, você tem alguém bom. Muito, com certeza. Com certeza, você tem alguém bom. Só que, obviamente, ele não tem um campo ali onde ele possa trabalhar. E, obviamente, quando você tem um processo, de novo, você foge de ficar refém das pessoas e você consegue, inclusive, fazer o que muita gente procura, a gente no seu escuro, que é escalar. Mas você não escala nada que não está controlado ou testado. Perfeito. É que nem colocar a gasolina pode ou não fusca. Ele não vai andar mais. O fusca já está com o motor zoar. Exatamente. Não funciona. Exatamente. E isso é exatamente o que acontece. Então, as pessoas procuram muito ou não, porque ela quer escalar. Não escala se não tiver padrão. E quando você olha pela boca do funil, de vendas, a boca do funil começa na prospecção, na geração de oportunidades, né? E dessa falta de processo, se a gente fosse... Geralmente, quando você vai dar suas consultorias ou ajudar a implementar, por onde que você começa nas empresas? Porque as empresas vão começar a implementar. Por onde você começaria? Existem duas partes muito importantes numa estruturação de um processo, né? A primeira é uma pesquisa para você entender qual que é o tipo de cliente que você quer buscar, né? E a gente pode fazer essa pesquisa, às vezes, na nossa própria base de clientes ou, às vezes, eu não tenho uma base de clientes, eu estou começando agora uma pesquisa de mercado mesmo, pegar o telefone e ligar para algumas empresas que você tem aquele feeling de que pode fazer sentido para o seu negócio ou não, que tem aquela dor que você resolve ou não e perguntar algumas coisas como, pô, você tem dificuldade com X questão? Você tem... Qual que é a facilidade que você tem com alguma questão? Para você entender se aquele segmento, aquele mercado, de fato, sofre com o que você resolve. E tudo isso serve para o primeiro passo, assim, prático dentro de um processo de processo de prospecção que é a definição do nosso ICP, né? ICP é o Customer Profile, mas aqui no português a gente fala como perfil ideal do cliente, PIC, perfil de cliente ideal, mas basicamente é o primeiro passo, assim, depois da pesquisa, o primeiro passo prático para que você comece a estruturar um processo de prospecção. Eu sempre brinco que o perfil ideal de cliente é como se fosse a planta de um prédio, né? Você não começa a construir num prédio colocando tijolo ou fazendo a fundação do lugar, né? Colocando cimento. Você começa a construção de um prédio primeiro sentado numa mesa fazendo uma planta, né? Um blueprint ali da construção do prédio. Então, se você... E essa planta, ela vai ser usada durante toda a criação do prédio. Então, ela é o mapa do tesouro, basicamente. Então, o ICP, né? O Ideal Customer Profile, ele é como se fosse a planta do seu processo de prospecção. Não adianta você pensar em abordagem, em criação de lista, em ferramenta, muito menos, em automação, em contratar pessoas se você não tem a planta do seu processo de prospecção. Então, o primeiro passo para qualquer empresa hoje que quer estruturar um processo de prospecção é definir o seu ICP, o seu perfil de cliente ideal. E essa... E geralmente, as empresas, eles erram onde? Nessa parte do perfil de cliente ideal. Talvez não saibam as informações, enfim, ou o que buscar. O primeiro ponto que eu vejo assim, as pessoas errarem muito é não dar o valor para o ICP, né? Assim, cara... Não colocar tempo, Energia, foco naquilo, né? Se eu fosse separar em representatividade, o ICP para mim representa 50% de sucesso de um processo de prospecção. E a gente vê muito empreendedor e empresário achando que não tem valor e passa direto já para a execução. Vamos abordar e vamos ver o que dá. Então, assim, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a falta de foco, né? A gente fala muito do pato, que nada anda e voa não faz nada direito e o empresário tem muita cabeça ainda de que se eu tiver um foco num segmento ou num produto ou num serviço que eu tenho, eu estou perdendo um monte de outras coisas. Mas, na verdade, não. Prospecção ativa está relacionada a você ter muito foco num segmento. Então, um erro que eu vejo muito é o cara querer prospectar vários segmentos, nichos ao mesmo tempo, né? E, na verdade, não. Assim, a facilidade de você abordar, por exemplo, sei lá, uma empresa de contabilidade para vender o seu software e depois você vende e você entrega um bom resultado para essa empresa de contabilidade e você vai abordar uma outra empresa de contabilidade com um case de sucesso já da primeira, cara, é muito mais fácil, né? O gatilho mental de prova social ele é muito forte. Seria diferente de você abordar uma de contabilidade depois, sei lá, para uma clínica de estética. Por mais que você tenha um case, você não tenha um case do mesmo segmento e a gente se identifica com pessoas que já fizeram alguma coisa que a gente também quer fazer, né? Então, se o meu concorrente já usa o seu produto ou o seu serviço e dá certo, por que eu não vou usar? Então, eu vejo muito o lance de não dar valor para o ISP e quando começa a pensar em ISP em perfil de cliente quer prospectar um monte de segmento ao mesmo tempo e perde um dos principais gatilhos que a gente tem que é a prova social. Fica raso, né? A prospecção fica raso e a abordagem, né? E é impressionante porque a gente abre muito caixinha de perguntas, né? Sim, muito. E aí você fala como funciona para fazer isso? Aí você vai lá e explica Tipo assim Ah, como que se vende? Ah, você fala isso que o sapato é desse jeito Aí a pessoa fala Ah, você falou aqui que o sapato essa frase o sapato é preto mas eu só vendo o sapato branco como que é no meu? Ela fala Meu Deus Eu falei É, mas é só trocar cor Eu falei É a estrutura inteira, né? é o que você fala tem gente que você vai vender e muita gente principalmente aqui no B2B ele quer saber se você já atendeu por exemplo a uma empresa do segmento dele É a estrutura é a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma A estrutura vai ser a mesma coisa para o seu para qualquer outro produto Mas ele quer sentir seguro sabendo se você fez da área E quando você vai montar as mensagens, né? que são os scripts claramente você tem muito mais poder quando você termina de escrever o script que tem aquela técnica vai lá e envia para você Sim Faz o script de e-mail e envia para você para saber se é legal Quando você está escrevendo o negócio a hora que você abre a hora que você abre você fala com certeza quando você cita lá três setores nesse segmento você bate o segmento você fala é o meu É muito forte Aquilo o peso é muito maior Quando você fala de ICP aqui que é o definir perfil de cliente ideal para o B2B quais geralmente quais tópicos aí quais perfis que você informações que você em geral levanta para definir segmento totalmente funcionário enfim como que você orientaria Cara pergunta excelente o primeiro ponto é o segmento o segmento ele dita também todo o resto do ICP então qual que é o segmento que você vai trabalhar e aí a gente me pergunta pô Gil como que eu escolho esse segmento primeiro cara se você tem cliente olha para a sua base de cliente eu tenho certeza que você tem alguns clientes que são do mesmo segmento que te dão menos trabalho que você teve um ciclo de vendas menor que às vezes te pagam mais então olha para a sua base de clientes pô Gil não tenho cliente cara aí a gente vem um pouco no achismo infelizmente a gente tem um pouco disso quando a gente não tem cliente que a gente tem que tentar acertar alguma coisa mas ainda assim a gente consegue ter um achismo mais certeiro de pô eu sei que esse mercado ele sofre com isso e etc então o primeiro ponto é o segmento segundo ponto a gente pensa muito em tamanho de empresa você vender para o mercado PME pequeno e média empresa e vender para o mercado enterprise são duas coisas totalmente diferentes até a gente pode falar em três coisas porque para o pequeno para o médio e para o grande são coisas diferentes então você tem que entender para qual tamanho de mercado você vai querer vender o seu produto e o seu serviço e assim se você nunca prospectou cara fica longe de empresa grande porque processo de RFP é doloroso você sabe muito bem as pessoas elas sonham não vou vender lá porque aí lá eu vendo um contato de um milhão pergunta para quem para vender para grande o que a maioria está querendo fazer eu tenho negócios no meu CRM em dois anos estagnados você deve ter com certeza a gente vai ter uma aqui que tem a oito meses quarta-feira tem uma negociação há oito meses ainda bem que está bem pulverizado em outros menores mas acho que é isso cara empresa grande é para quem já tem cliente pequeno e quer aumentar quer dar uma esposa então está começando agora mercado de PME eu gosto mais de trabalhar no mercado de PME volume ou sei lá alguém que era do segmento o cara está lá há 20 anos já tem uma carteira vai abrir um negócio próprio mas isso é exceção mas o cara que vai abrir um negócio próprio ele também tem que estar preparado para ficar oito meses sem entrar caixa na empresa se ele estiver preparado está capaz é um mercado excelente empresa grande só que eu acho que só a empresa não pode depender só disso e eu gosto muito mais do mercado de PME porque nós vendedores acho que o tesão que a gente tem é acordar e falar hoje eu tenho três deals para vender eu tenho três negócios para assinar contratos tem uma reunião mês que vem só não dá então assim o mercado de PME tem muito volume mas aí você fecha a semana fazendo um monte de vendas isso é muito gostoso agora você acorda no dia você sabe que você não tem uma venda para fazer cara esquece você sabe que aquele seu dia inteiro vai ser uma merda então tamanho de segmento tamanho de empresa aí o tamanho de empresa a gente sempre está conectado com o decisor então geralmente empresa pequena a gente sempre fala muito com o dono com o sócio da empresa empresa média a gente começa a falar muito com cargos gerenciais empresas grandes diretores os celeveis então entender quem é o cara que toma a decisão pelo que você vende e cara a principal dor que você resolve você tem que ter isso muito mapeado às vezes o cara me pergunta pô Gil mas qual que é a dor que eu resolvo eu falo cara sua empresa nasceu para resolver alguma dor se você não sabe eu também não vou saber o seu produto e o seu serviço ele resolve uma dor de mercado senão sua empresa nem existia então assim você tem que saber muito bem qual que é a dor que você resolve desse mercado desse segmento um exemplo claro a minha empresa destruindo metas qual que é a dor que a gente resolve cara o empreendedor ele não aguenta mais depender de anúncio porque anúncio está cada vez mais caro ele não aguenta mais depender de indicação para vender então ele quer criar um processo de prospecção ativo na empresa dele então quando eu sei dessa dor eu uso essa dor em todo o resto do meu processo também nas minhas abordagens e etc porque o que conecta num e-mail de prospecção ou numa ligação não é você falar o quanto você é bom no que você faz ou quantos alunos eu tenho ou quantas empresas a gente atendeu do mercado ou se eu atendi as 10 maiores startups do Brasil isso aí não é isso é legal mas assim o cara que está te atendendo ele não quer saber tanto disso ele quer saber assim ele tem o empresário ele tem um negócio que quando ele vai dormir alguma coisa arde muito o coração dele machuca muito ele tira o sono dele e ele quer resolver isso ele não consegue então ele quer que alguém apareça lá e fala eu consigo te ajudar a resolver aquele problema que tira seu sono se você fala isso cara assim a chance de ele querer te ouvir mais e conversar com você é gigantesca ninguém em sã consciência vai deixar de pelo menos avaliar ou pensar sobre a possibilidade de fazer uma reunião então ele vai fazer com alguém que entra em contato dele e demonstrar quando a pessoa consegue demonstrar um pouco que consegue resolver uma bucha que ele tem ninguém principalmente quando é para um empresário impossível no mínimo ele vai dormir e fala cara se esse cara mandar mais um meio desse aqui ou mais uma ligação dessa eu acho que eu vou marcar de conversar com ele ou no mínimo tá me conta um pouco mais que já é um indicador disso impossível então cara essa definição é perfeita se você conseguir encontrar tiver uma dor encontrar a pessoa que tem essa dor que você tem a solução e conseguir comunicar para ela que você vai principalmente quando é para um empresário possível é muito difícil é muito raro talvez não na primeira e a dor também é um negócio que eu sempre falo isso o ICP não está escrito numa pedra que quando você faz ele você não pode mudar e a dor é a mesma coisa quando eu comecei minha empresa eu achava que o mercado tinha uma dor e aí com o tempo eu descobri que na verdade não era nada a ver com a dor que eu fazia então quando eu ligava e falava sobre essa dor o cara falava cara achei legal mas não e aí a gente cada dia que passa a gente vai entendendo mais principalmente do nosso ICP porque quando eu tenho um segmento a definição de um segmento só cada dia que passa e cada dia que eu trabalho nesse segmento eu descubro mais coisas sobre esse segmento então às vezes no primeiro mês de trabalho de prospecção eu acho que o segmento tem uma dor só que de tanto ligar e de conversar com o dono da empresa de estudar o mercado eu começo a descobrir que é uma outra dor e aí no segundo mês eu mudo o pitch de uma dor para outra e cara o negócio explode então eu já fiquei seis meses em um segmento de startup de fintech sem agendar uma reunião aí eu descobri que o cara não tinha a dor de vender por indicação ele tinha a dor de previsibilidade porque o cara que está investindo grana na empresa dele quer saber o quanto que ele vai vender daqui a seis meses então eu mudei o pitch e cara começou a encaixar muito bem então a dor é um negócio que ela vai cada dia que passa você vai entender mais sobre essa dor por isso que ser especializado no segmento faz muita diferença é o que você falou assim qualquer empresa que me ligar hoje que sabe uma dor que eu tenho e ela diz que ela consegue pelo menos resolver ou pelo menos ela acha que consegue resolver cara eu vou parar para ouvir com certeza e se tem um caso como você falou se tem um case já para contar se o meu concorrente é cliente aí eu paro na hora eu paro na hora para ouvir uma vez eu fui fazer isso no treinamento a pessoa não mas o meu segmento se eu falar que eu que eu atendo o cliente dele eu acho que ele eu sempre acho o cara não fez não eu acho que ele não vai gostar não sei o que eu falei cara tá doido eu duvido que no mínimo nem que você irrite ele no mínimo ele vai ficar um pouco mais perto contigo é claro ele sabe eu estou tendo sucesso no outro por que você não tem sucesso comigo e de novo a gente usa isso todo dia não é que a gente acha que é bacana essa é outra coisa a gente usa isso todo dia para falar com as pessoas falando então do perfil do cliente ideal que é aquele primeiro passo que é o principal deles porque é o início dessa definição não adianta você colocar ferramenta processo tecnologia nisso para escalar você não tem isso definido a segunda etapa qual seria? é legal definir o perfil do cliente ideal o que eu faço agora? Massa quando a gente define o nosso perfil ideal de cliente a gente tem que começar a encontrar as empresas que estão relacionadas a esse nosso perfil ideal de cliente a gente ainda não pensa em abordagem a gente ainda não pensa em automação e ferramenta eu preciso primeiro ter uma lista de empresas que é a lista que eu vou prospectar lá em 2012 a gente fazia essa lista de forma manual ia lá no Google pegava o nome da empresa era um trabalho bem dolorido às vezes pegava o telefone e ligava lá na empresa para perguntar quem que era o dono da empresa hoje em dia nós temos já várias ferramentas que fazem esse trabalho que ajudam nessa criação de lista mas o segundo passo é a criação da lista dessas empresas então eu escolhi o segmento de contabilidade de pequenas empresas eu falo com o sócio de uma empresa de contabilidade pequena tá legal então você tem que criar pelo menos uma lista de 30 a 50 empresas para você trabalhar uma cadência que é o quarto quinto passo ali que a gente fala daqui a pouco mas o segundo passo é ter uma lista das empresas que estão relacionadas ao seu perfil de cliente ao total quantos passos são que geralmente você estrutura a empresa cara cinco passos são cinco passos legal legal e aí é muito importante essa lista e aí tem várias ferramentas que conseguem ajudar isso mas é a segunda isso é uma segunda etapa primeiro perfil que a gente dá e depois uma segunda cita algumas ferramentas aí que cara de criação de lista a gente tem as ferramentas hoje brasileiras que são ferramentas muito boas e ferramentas gringas o problema das ferramentas gringas é que a gente paga em dólar hoje então isso às vezes acaba machucando mas aqui no Brasil a gente tem Speed que eu gosto muito de usar uma ferramenta boa que traz muita qualidade de dados e tem 44 milhões de empresas lá dentro hoje então é uma empresa de big data mas que tem uma qualidade muito boa de dados e é paga em real legal nós temos a Polo uma ferramenta gringa que eu gosto muito de usar mas é em dólar mas assim tem uma qualidade de dados muito alta também gosto bastante de usar e aí nós temos alguns plugins por exemplo esnovio.io hunter.io que basicamente são ferramentas que você usa em sites e que ela vai te dar o e-mail do decisor e etc então são algumas das ferramentas que eu uso hoje no meu dia a dia Speedio Apolo Esnovio Esnovio acho que são as três ferramentas principais que a gente usa hoje legal e tem uma que vai ajudar bastante também que provavelmente vamos conversar sobre que é o Ivo que já tem uma estrutura que já é de dois caras traqueados no mercado nós temos alguns alunos que usam lá eles gostam bastante Pronto essa é uma também que está vindo bastante forte que é do Rico da Octa 10 que é o Junzinho também o cara de mercado o cara que traqueou o cara que traqueou ele já sabe como fazer a segunda etapa e tem uma famosa que muita gente usa que é o LinkedIn e o Sales Navigator que ajuda bastante tem bastante filtro ele também consegue ajudar a fazer essas listas o Sales Navigator eu não uso hoje porque ele infelizmente ele não traz o e-mail do responsável então quando a gente pensa num processo de prospecção a gente trabalha com o e-mail então o Sales Navigator ele não traz isso mas o Sales Navigator ele tem umas informações muito massas pra você entender a evolução da empresa ela é uma ferramenta muito rica de dados do LinkedIn então e nós temos hoje milhões de empresários lá no LinkedIn então você teria que fazer essa parte via e-mail dele é talvez você teria que usar o Sales Navigator com o Snowville por exemplo aí funciona muito bem só o Sales Navigator hoje eu sinto carência de informações mas é uma puta de uma ferramenta é que aí você teria que fazer meio que o manual porque você teria que fazer pelo via e-mail individual individual não dá pra você fazer criação de lista mas ajuda também também é uma ferramenta que o pessoal pode pelo menos começar a levantar começar a criar um padrão padrão de prospecção legal defini o PCI agora vou buscar algumas pessoas eu falo que as vezes o cara fala vou fazer uma lista com 70 faz uma lista com 5 testa e depois você vai buscar as outras ferramentas a gente peca muito pela execução nem me fala eu falo isso pra todo mundo acho que a palavra de 2022 é execução se você não executar você pode saber tudo você pode assistir 20 episódios desse podcast se amanhã você não acordar com um plano de ação pra colocar em prática esquece melhor você nem acordar não começa o dia não fazer uma lista com 5 você não pode fazer uma lista com 50 e aí o cara para nisso nossa 50 empresas então beleza faz 5 começa com 5 aí amanhã você faz 10 mas vai evoluindo não fica parado dar um passo pra frente é muito mais do que não dar nenhum passo Giovana a briga a briga aqui não é mais briga é briga com uma fatia ainda é mas a gente vem vencendo essa briga aí nos seus clubes que é em geral o que a gente está falando até agora que é gerar profissionalismo na parte comercial sim então assim pode ser uma lista com 700 ou com 10 mas o que é profissionalismo é levar tecnologia levar processo levar estudo levar estudo o que foi testado o que não foi testado levar coisa não é exachismo o teste faz parte obviamente da própria estrutura de growth enfim mas o testar ele faz parte de um lado profissional de vendas então assim esse é o nosso desafio Giovana falou muito bem aqui cara faz uma lista ali com 5 usa essa estrutura que ele falou define perfil baseado no que a gente falou agora passamos manual aqui passamos manual a prática pura na mão você consegue fazer a primeira parte perceita definido segunda coisa faz uma lista pequena uma lista pequena segundo fez terceira quando a gente tem até agora a gente fez atividades teóricas a gente não colocou de fato a execução a gente não pegou num telefone nem nada a gente está ainda com o papel na mão e geralmente eu vejo muito isso pela nossa comunidade a galera vai até aqui porque a próxima etapa a gente tem que começar a pensar em abordar quer pegar o telefone ligar a gente vê lá na nossa comunidade que o maior índice de conclusões é até o segundo módulo vem a vem a machadada na alma chamada rejeição exatamente e o problema é que o terceiro módulo é onde mora o dinheiro que é quando você começa a abordar então assim você pode fazer o primeiro e a segunda etapa mil vezes que você não vai ganhar um caos o Giovanni desculpa só por complementar como é muito verdadeiro isso o Giovanni trouxe um dado aqui das estruturas dele quantos por cento que morrem nesse aqui cara não sei exatamente mas assim é mais que cinquenta por cento é mais então já é a maioria já é a maioria para aqui e no livro hábitos atômicos ele fala justamente essa diferença entre movimento e ação então quer dizer fazer definir o PCI legal parou fez isso é movimento os caras fazem super animado criou a lista mas cara puta movimento é aonde que cria o hábito e a transformação é na ação aí aqui começa porque acontece é isso é exatamente cara o terceiro passo do processo é quando a gente começa a criar as nossas abordagens então eu particularmente hoje eu uso muito telefone e meio linkedin eu não uso whatsapp até porque no mercado b2b eu não sinto necessidade eu não estou falando o que é ruim ou o que é bom é porque no mercado b2b eu não sinto tanta necessidade e é invasivo fazer uma abordagem fria a gente tem cuidado com a lgpd se você não estiver bem assessorado pela lei pode te causar algum problema eu não vi isso acontecer na prática sendo bem sincero mas pode te causar eu não utilizo porque eu não sinto necessidade então a gente pensa geralmente em abordagens por telefone e meio linkedin eu tenho que criar essas abordagens então como que eu vou fazer uma boa ligação para o meu prospect como que eu vou mandar uma sequência boa de e-mails para ele e como que eu vou abordar esse cara pelo linkedin e aí de fato a gente tem que começar a criar essas abordagens e começar a executar essas abordagens o terceiro passo ele está muito conectado com o quarto passo até vou pular um pouco o script mas acho que é importante falar porque ele se conecta o quarto passo o quarto passo é a gente ter um fluxo de cadência então não adianta eu só ligar para o meu cliente ou só mandar e-mail ou só mandar linkedin muitas pessoas me perguntam no meu instagram eu uso telefone ou e-mail e a pergunta nunca tem que ser ou tem que ser o e não é ou e-mail ou linkedin é e-mail e-linkedin então você tem que juntar as abordagens numa sequência que a gente chama de fluxo de cadência a sequência ela tem dias e espaços então exemplo na segunda-feira eu mando um e-mail na terça-feira eu faço uma ligação na quarta-feira eu chamo o cara no linkedin na quinta-feira eu mando outro e-mail na sexta-feira eu faço uma ligação tem um dado muito massa da me-time que eles mostram que até oito tentativas de contato você tem 88% de chance de se conectar com o decisor então assim isso vai aumentando de uma tentativa de contato até oito então assim se você faz uma ligação para o seu prospect e amanhã você não liga para ele de novo e começa a ligar para outros eu vejo muito isso acontecer o cara faz uma lista de dez empresas aí na segunda ele liga para as dez aí na terça ele vai ligar para outras dez só que na verdade a gente não aborda uma vez e desiste porque até nós que temos uma experiência muito grande em vez de a gente pegar o telefone hoje e ligar agora para dez empresas a chance de a gente conversar com alguém é muito baixa amanhã eu tenho que ligar de novo eu tenho que cada dia dar um passo para frente então e mesmo que tenha conseguido você tem um segundo passo agora vai ter uma reunião é dez mais as atividades que foram do outro dia exatamente exatamente então a gente não para na primeira tentativa de contato eu tenho que ter uma sequência que essa sequência para pequena e média empresa ela tem que ter de no mínimo mais cinco tentativas de contato até umas dez tentativas de contato porque eu sei que eu estou extraindo ao máximo daquela empresa eu tentei ao máximo se você tenta muito também a gente tem acho que tem uma frase que a galera fala muito que eu não concordo que é eu só desisto de uma venda quando o meu cliente morre ou quando ele me fala não acho que na verdade não acho que isso talvez antigamente funcionava hoje não faz sentido primeiro que a gente tem dados antigamente você não tinha pode ser e a própria pesquisa da Midtime a partir do oitavo para cima o custo do tempo versus o resultado ele aumenta muito pouco ou quase nada exatamente é tempo e dinheiro jogado fora exatamente perfeito então eu acho que o vendedor bom hoje ele é o cara que sabe largar o osso também sem dúvida a gente falou de SDR aqui no começo e falamos no outro bate-papo aqui com o SDR com o Mota que é o CEO nosso sales club ele falou sobre o SDR falando isso porque que algumas operações eles não usam o SDR porque o SDR é uma qualificação para o outro então quer dizer inclusive falar não para clientes quer dizer jogar clientes clientes não é sei lá prospect né é fora porque ele não tem perfil para continuar para a maioria principalmente pessoal tradicional isso imagina você consegue imaginar isso porque o que o vendedor não fala não joga no meu peito que eu vendo eu vendo para todo mundo eu vou vender para todo mundo não vai vender para todo mundo isso tem um custo imenso principalmente de vendedor de tempo bom de vendedor bom isso é um custo gigantesco e aí exato você estava falando também até para comentar você estava falando da questão de usar os canais não só tentar por um e a gente pensa assim se eu pegar o telefone e te ligar você tem uma rotina super corrida então às vezes mas é importante você saber que eu te liguei você tem uma chamada perdida minha então mas você às vezes usa muito mais o e-mail então eu te mando o e-mail também então é cercar o empresário que a gente está buscando conversar de todas as formas que a gente pode existe um outro dado da MeTime que mostra também que fluxo simples que é um fluxo só com ligação por exemplo converte 30% a menos de fluxos mistos que é o fluxo com mais canais então o que a gente pensa em cadência é isso as abordagens mescladas em dias diferentes com abordagens diferentes também essa é outra pesquisa importantíssima o fluxo com outros canais para touchpoint ajuda muito mais do que somente num e isso acontece isso está acontecendo muito com questão do whatsapp eu faço 120 eventos por ano e a gente recebe muito que tem contato meu vendedor ele tenta o whatsapp ainda eu brinco tem uma ferramenta é um serviço novo que vem no telefone que você pode ligar é incrível as pessoas falam você escuta é mágico ao mesmo tempo porque eles esquecem daquilo lá de cruzar o outro claro o whatsapp todo mundo é corajoso no whatsapp eu tenho o movimento mas não tenho ação e no whatsapp eu tenho justamente aqui o principal fator eu não tenho ali uma rejeição quer dizer eu não faço uma ligação o whatsapp e o não escrito é muito menos dolorido do que o não falado mas sem a menor dúvida você tem que pedir efetivamente as pessoas esquecem disso inclusive a gente mudou em várias empresas a questão de proposta que as pessoas não passem mais proposta que elas façam apresentações de proposta isso aqui muda completamente a taxa de conversão inclusive descarta mais clientes que não tinham possibilidade que ficam comendo ficam envenenando a equipe comercial com pendência pendência é um veneno quanto é bom receber um não de um cara que está te enrolando há três meses começaria a dar mais valor para o não é muito mais você fica te travando pendência é um veneno na empresa e aí depois Giovana para a gente poder continuar para não te atrapalhar mais não imagina as complementos estão excelentes a gente tem a cadência e aí a quinta etapa seria de fato a automação então eu fiz todo o processo agora eu tenho que pensar em como que eu faço para a única coisa que a gente não automatiza em vendas em prospecção hoje é a parte de code call que é a ligação a gente não tem ainda uma ferramenta que faça ligações com a sua voz e que seja tão natural quanto de fato você pegando o telefone mas hoje a gente consegue mandar e-mails de forma automática nós conseguimos conectar pessoas no linkedin de forma automática fazer uma sequência de mensagens no linkedin de forma automática e a criação de lista de forma automática então a gente vem para o lance da gasolina a gente estava rodando até agora com gasolina comum agora o processo está funcionando eu venho e coloco a pódio então o quinto passo é onde a gente busca a escala eu estava falando exatamente disso não adianta pensar em escala antes de ter o meu fluxo de cadência funcionando então até o quarto passo eu gosto de parar no quarto passo eu executo na mão no manual mesmo seja com 5, 10, 15 empresas para entender um pouco de como é que está funcionando isso o que está ruim o que está bom e aí o quinto passo é onde eu entendo pô legal dá para tracionar e aí eu venho com a cereja do bolo e muitos empreendedores devem passar isso também o cara está pensando sempre em ferramenta qual que é a ferramenta do ano quem curta quem curta não tem atalho para dinheiro não tem cara não tem não existe ferramenta do ano não existe a melhor ferramenta existe a ferramenta que vai se adaptar ao seu processo e a ferramenta ela é sempre a gasolina pódio não adianta você colocar a gasolina pódio num fusca que ele não vai andar mais ela é só a cereja do bolo isso acontece bastante e é o que você falou para um funciona para outro eu mesmo não vou citar nomes aqui mas já testamos ferramentas muito conhecidas no mercado que estão lá em 200 empresas e comigo foi um bosta não funcionou nada nem no comer foi tudo o on-board foi ruim a utilização foi ruim a clareza foi horrível então assim a própria ferramenta deu pau e está lá em 300, 400 empresas no Brasil então por que? depende depende da empresa do negócio talvez não era o momento enfim mas não se não se preocupe com ferramentas agora sem antes validar esses primeiros processos sabe quem que é o melhor cliente para as ferramentas cara? é o cara que passa pelos seus club é o cara que passa pela minha comunidade é o cara que aprende sobre vendas e depois pensa em ferramenta é o cara que passou pelos seus club aprendeu sobre o processo de vendas lá e contrata uma ferramenta esse cara para dar um turn na ferramenta é muito difícil porque a ferramenta vai dar certo então as ferramentas querem muito que o cara passe antes nos seus club para depois contratar a ferramenta o cara ele assim as ferramentas sérias hoje elas acabam negando muitos clientes que vem e fala eu quero a ferramenta para fazer dar certo tá mas o que você tem de processo? não tenho então assim ele valida mesmo ele fala não ele valida porque ele sabe que as vezes a pessoa vai entrar lá vai ficar um mês vai sair vai falar mal da ferramenta não vai pagar e as vezes não paga então assim o cara ele tem que ter o processo bem feito não adianta pensar em ferramenta antes de processo vai dar merda por isso que o pessoal está aumentando os setups né para ver se paga e as vezes no setup o cara coloca até um treinamento né o cara vem despreparado e fala então antes de falar de ferramenta eu vou te ensinar a vender aí ele te ensina a vender ele cobra caro nesse setup tem um custo todo senão o cara que vai ter ele não fecha não fecha ele precisa pagar de nove meses lá o cara sai no terceiro mês exato e aí ele vai lá e coloca o cara depois para usar a ferramenta mas sabendo de vendas Giovanni a última pergunta para a gente encerrar aqui um assunto longo né podemos falar de a gente poderia separar por exemplo só a parte dos scripts daria mais uma hora sobre os detalhes porque que aborda podemos falar só sobre a questão de rejeição como lidar com isso é que a gente gosta muito também é também tem para a gente é legal para caramba quem quer falar de futebol falar de futebol quem está escutando provavelmente os seus clubes aqui é a gente que está interessado em profissionalizar em levar o nível e sair daquele lado raso que ainda é grande parte das empresas a gente vê nos seus clubes as pessoas as pessoas faturando muito mas ela não tem o menor controle sobre a operação comercial isso é perigosíssimo porque da mesma maneira que fatura bastante é muito fácil ela perder isso e é o que acontece na maioria das empresas que é o setor mais subestimado das empresas que é o setor comercial e é o coração esse é o problema cara amigo põe dinheiro para dentro do negócio porque depois você contrata gente boa depois você contrata consultoria eu falo tanto isso cara se soubesse é muito mais fácil você pensar com dinheiro do que com a faca no pescoço sem dinheiro aqui para o negócio eu acho que a empresa ela pode ter todos os problemas menos falta de clientes o resto você resolve com dinheiro cara primeira coisa o cara tem que saber porque assim o empreendedor ele não precisa ser um bom empreendedor ele tem que ser um ótimo vendedor exato porque ele vende toda empresa vai começar a precisar de venda primeira coisa ele vende a hora que começa a entrar dinheiro ele não precisa ser um bom empresário nem um bom empreendedor são coisas diferentes traz outra traz um cara para assumir a parte financeira traz um cara inclusive para melhorar o processo da parte comercial dele traz um cara para assumir o lugar dele nas atividades como é que você contrata a gente boa sem dinheiro sem grana você não contrata na fé no amor que bonito que você seja você vai atrair alguém muito bom pagando pouco com uma empresa sem dinheiro pode ter o melhor network do mundo que ninguém é bobo de trabalhar de graça ou ganhando pouco exatamente e todo mundo pergunta cara aquela empresa como que está indo está indo bem para caramba o que significa está indo bem para caramba uma empresa está vendendo bem ninguém fala põe empresa a empresa está arrebentando está com 12 bilhões de dívidas e não tem previsibilidade de botar dinheiro para dentro falta de cliente é o principal fator de quebra de startups não tem gente não tem gente para comprar não entra dinheiro e para a gente poder finalizar o que você vê aí para os próximos anos ou como tendência ou que as pessoas vêm usando muito com relação a parte comercial por inteira não só a parte prospeccial que eu sei que você conhece muito de toda etapa e está dentro de muitas empresas sim a primeira parte é dados não tem como falar mais de vendas sem dados a gente pensa muito em dados em todas as ações que a gente vai tomar em todos os nossos clientes eu sou um cara que odeio achismo então a gente sempre toma decisões sabendo do que a gente está fazendo ou tendo muita certeza de que vai dar certo a gente não acerta todas mas com dados isso ajuda bastante então o primeiro é dados segundo também acho que às vezes pensar em dados sem pensar sair da parte rasa também é doideiro acho que a gente tem que começar a pensar nesse profissionalismo de vendas da área de vendas as empresas elas tem que entender que se você não tem o seu coração da empresa funcionando bem o resto não vai funcionar o que a gente acabou de falar e ferramenta eu vejo muitas empresas hoje que a gente pega trabalhando ainda da forma que eu trabalhava lá em 2012 na minha primeira experiência comercial fazendo coisas na mão coisas que robôs e ferramentas podem fazer para você então assim ferramentas hoje tem que ter dados com certeza mas assim antes de pensar em ferramentas em dados você tem que pensar primeiro em sair daquela parte rasa que você não tem nenhum processo mapeado ainda para falar o que as pessoas tem que fazer ou não e aí como dica complementar olhar rever o seu processo comercial porque as vezes as pessoas elas estão no nível quem está escutando aqui já começa a entender que existe um outro jogo mas a maioria está num nível baixo que ela nem sabe que existe a possibilidade então como que mas como é que eu sei se eu não sei como é que eu vou saber olha para a sua operação seja que o nosso lado aqui é comercial olha para a sua operação e vai buscar na internet ou em concorrente alguém que está fazendo melhor que você cara eu faço muito bem será que tem algum não sei na hora que você base quando você pega por exemplo um podcast como esse você vai nos nossos canais no meu no seu na página dos seus clubes você começa a entender e olhar algumas coisas que você nem sabe o que é mas começa a entender que tem outros caminhos aquilo que você talvez nem compreende agora você sabe que é uma ferramenta você não sabe para que serve aonde que você usa que dor que ela vai sanar mas tem outra ferramenta relacionada à parte comercial e aqui eu poderia ir no cartório com todo mundo que está escutando aqui ou vendo o nosso podcast que 95% das empresas tem a sua estrutura comercial sua operação comercial amadora em relação ao resto porque se ela é uma média empresa e tem produto ela tem estoque o estoque dela eu tenho certeza que ele tem um sistema lá sem dúvida se ele tem compra eu tenho certeza que ele sabe quanto que ele gasta a margem porque ele está comprando software financeiro financeiro eu duvido que ele não fica lá sobe lá 13 reais da conta telefone e o cara não olha lá que porra que é essa aqui aí você vai para a venda o cara não sabe o cara não sabe tempo de venda o cara não sabe taxas de conversão ele não sabe quanto custa o cliente ele não sabe quanto dá de lucro ele não tem indicadores para o negócio que mantém a empresa dele de pé então assim se você empreendedor está escutando a gente ou conhece alguém fala para o pessoal entrar nos seus clubes preencher porque não é todo mundo que vai para ver se tem um perfil para estar lá com a gente e você começar a entender que existe um outro mundo e que é a nossa missão aqui nossa que é desbloquear o dinheiro preso nas empresas não só dos seus clubes mas você quando o cara olha a primeira coisa que ele vai fazer é dentro da minha operação onde? hoje o que eu posso arrumar? não é nem buscar dinheiro fora é dentro da minha operação o que eu arrumo tem muita oportunidade dentro para desdobrar dinheiro acho que é isso os empreendedores eles se preocupam fazendo uma analogia com o fígado com o rim mas o coração não então cara parem de fazer isso olhem para a área comercial como ela deve ser de fato olhada e ser tratada seus clubes é um lugar muito bom para fazer isso assina embaixo muito foda inclusive você começa na contratação do que? na contratação qualquer outro setor o cara exige pelo menos um curso uma formação técnica uma sequencial que é um curso de dois anos na faculdade pelo menos isso mas em geral o cara quer uma formação e ainda se puder levar uma pós um MBA de lamburgo e na parte comercial na parte comercial não é um abençoado só botar ele para dentro rezar e ver esse negócio porque se você não tem processo você não mede é a fé é a única coisa e aí não dá certo a culpa é do vendedor infelizmente mas assim os vendedores estão ficando mais profissionais também e aí de novo o vendedor é muito bom escolhe onde vai trabalhar escolhe demais escolhe bate na porta mas tem muita muita a gente estava vendo uma pesquisa eu não sei a Gi que é a nossa nossa chefe aqui do podcast hoje eu fiz uma pesquisa aqui acho que na primeira conversa com a gente se não me engano tinha 30 mil vagas no LinkedIn para vendedor só no LinkedIn vagas para venda tinha 30 mil no Brasil 30 mil e pagando bem cada vez mais porque o trabalho está muito profissional o trabalho de vendas e é só isso no LinkedIn então você tem muita vaga o problema é que muita gente reclama não sei o que não consigo não pá velho para de olhar para a janela começa a olhar no espelho tem um desafio contigo porque se tem 30 mil vagas só no LinkedIn você não consegue não dá o vendedor bom ele escolhe onde vai trabalhar ele escolhe quando vai trabalhar que seja um bom e se paga muito bem para vendedor bom cara eu fui atender uma empresa só para ter no Elite que é o produto mais premium nosso que o pessoal a gente passa um ano com eles aqui no Seus Club com a empresa a gente tem um grande cliente na área de móveis de luxo móveis sofá poltronas tem vendedor que ganha 30 e poucos pau maravilha cara olha para uma corporação quem ganha 30 pau hoje o gerente multinacional tem que falar três línguas não tem horário para trabalho tem que tomar conta de 100 funcionários tem reunião o dia inteiro em português inglês alemão o vendedor pode tirar 30 pau nisso aí dominando poucas coisas se o vendedor ele soubesse o quanto é bom saber vender ele estudaria todos os dias sobre vendas incansavelmente você está a frase de um filósofo contemporâneo chamar Thiago Concer me mostre um vendedor que estudou tanto quanto médico e eu te mostro um milionário é batata é batata Giovanni irmão obrigado tem muito mais coisa junto que a gente vai estar aqui você que acompanha você vai ver o Giovanni com a gente em breve em muitos projetos porque é prático funciona pra caramba e a gente tampa a ferida que dó bora e se você então ficou interessado não conhece o Seus Clube pode ir lá na nossa página no Instagram no seusclube.com.br seusclube.com.br preencha ali o formulário e aí alguém vai entrar em contato com você e vê se você já está para participar escalar os seus negócios e transformar o coração da tua empresa para o departamento começar grande abraço e a gente se vê na próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri